Bom dia, galera. Acabei de chegar da escola. Eu calco todo dia, seis horas da manhã, para deixar meus filhos na escola. É impressionante como o público pensa que a gente tem uma vida de rainha, que a gente tem 290 seguranças, 59 funcionários, 890 cozinheiros. E não é assim que funciona. Eu sou mãe raiz. Eu acordo, eu levo meus filhos na escola, mesmo fazendo minhas coisas, compondo, escrevendo. Eu ainda volto, busco. Então, assim, é uma galera que às vezes fica cobrando umas coisas que não faz sentido nenhum. Quero só deixar bem claro para vocês que a vida é minha e eu volto a hora que eu quiser voltar a trabalhar. Porque eu tenho minhas questões, eu tenho uma vida, eu tenho dois filhos aqui que dependem de mim. Exclusivamente de mim, ok? Um beijo para vocês. A galera que me ama, que continua me esperando, vou estar muito feliz se vocês continuarem. Bom dia, galera. Acabei de chegar da escola. Eu calco todo dia, seis horas da manhã, para deixar meus filhos na escola. É impressionante como o público pensa que a gente tem uma vida de rainha, que a gente tem 290 seguranças, 59 funcionários, 890 cozinheiros. E não é assim que funciona. Eu sou mãe raiz. Eu acordo, eu levo meus filhos na escola, mesmo fazendo minhas coisas, compondo, escrevendo. Eu ainda volto, busco. Então, assim, é uma galera que às vezes fica cobrando umas coisas que não faz sentido nenhum. Quero só deixar bem claro para vocês que a vida é minha e eu volto a hora que eu quiser voltar a trabalhar. Porque eu tenho minhas questões, eu tenho uma vida, eu tenho dois filhos aqui que dependem de mim. Exclusivamente de mim, ok? Um beijo para vocês. A galera que me ama, que continua me esperando, vou estar muito feliz se vocês continuarem.